Vem, vai começar a festa Coité folia, eu tô colado, colado com alegria Coité folia, coité folia Eu tô colado, colado como eu queria Voltou a nossa festa, coité folia Eu tô colado, colado com alegria Coité folia, coité folia Eu tô colado, colado como eu queria Voltou a nossa festa, coité folia